Como as contribuições facultativas geram dedução no imposto de renda? Fazendo contribuições facultativas, você pode diminuir a mordida do leão no momento da sua declaração anual de imposto de renda. Além da contribuição mensal, os participantes da Funpresp também podem realizar contribuições facultativas e conseguir uma dedução adicional de até 12% de seu salário bruto anual. Por exemplo, se a sua renda anual é de R$ 100 mil, você pode aportar R$ 12 mil, além da contribuição regular, na sua poupança previdenciária. Isso para obter o máximo de dedução fiscal no IRPF 2018. Para ter o benefício fiscal na próxima declaração, solicite uma contribuição facultativa no site da Funpresp. Basta preencher o formulário e enviá-lo digitalizado para este e-mail até o dia 15 de dezembro. Ah, lembrando que as facultativas são isentas de taxas e não possuem paridade do órgão patrocinador, ok? Para mais informações ou para simular o seu benefício fiscal, basta acessar funpresp.com.br.